E forte o safado! Avesa nessa rua, que é o trompa da manquista Tá, 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 tá... Foto é pra lá! A noite é um dia pra cá E logo nós esquecimos Que é fácil demais A vida pra você descer Que é fácil demais A vida pra você descer E se no meu Deus Vem em acha Puxa no nosso peça É tudo sobre as pessoas Um pará no nosso peça Com o seu cate que eu faço Com o seu cate que eu faço E se no meu peça Música Eu te culpi, eu te chamei Sempre eu te filma dela, eu te chamei Não sei, tem pra mim, tem pra mim Tem as que são magrinhas, tem pra mim Eu te chamei, eu te chamei Eu te chamei, eu te chamei Não sei, tem pra mim, tem pra mim Eu tô vazio, com a veina ternida Esfaga de dente e tomou surra de visita Com o vasco e mão, com a luta preta Esfaga de dente e tomou surra de visita E tomou, e tomou, e tomou surra de visita E tomou, e tomou, e tomou surra de visita Olha pra minha braça abono, a minha banda gigante Que a saia foi feita pra saranita no cante Que a saia foi feita pra saranita no cante Que a rapa tá passando, então vai, e não vai O meu amante tá passando, então vai, e não vai Desce com a bunda grande, pra você, não vai Só que com a bunda grande, pra você, não vai E não vai, então vai, então vai, vai, não vai E não vai, então vai, então vai, vai, não vai Desce com a bunda grande, pra você, não vai Só que com a bunda grande, pra você, não vai Tchau, tchau.